Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco Centurion. Pois é, meu amigo, lançamento oficial. Nosso canal foi um dos primeiros a trazer para vocês a informação do lançamento oficial do cartão Bradesco. Agora o Bradesco cria a página oficial do cartão. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Não sei se você já viu a matéria completa no site Centurion do Bradesco. O Bradesco lançou a página oficial do cartão. O cartão mais exclusivo do mundo. Nas mãos do Bradesco e do Santander. Do Santander já fizemos um vídeo falando sobre este cartão. Esse vídeo que o Danilo está expondo aí para vocês na tela do vídeo. E já o Bradesco Centurion, feito de metal top demais da conta, também é lançado aqui no Brasil. Pasmem vocês, anuidade R$ 25 mil. Praticamente a mesma anuidade dos cartões americanos. Pois é, não é para qualquer um que vai pagar uma anuidade de R$ 25 mil. O Bradesco é o primeiro banco a trazer a maior anuidade de um cartão de crédito no país. O Bradesco também carrega aí o ranking dos cartões mais caros do Brasil, seguido aí do Santander com R$ 10 mil de anuidade ao Centurion. Depois para o Itaú, personalité The One Private R$ 4 mil. Logo depois aparece o Bradesco com as anuidades também. Entre o cartão Diners, América Express, The Platinum Car, sendo um dos mais caros juntamente com o Visa Aeterno. Ou seja, o Bradesco tem aí praticamente quatro cartões no ranking dos cartões mais caros do Brasil. Centurion, The Platinum Car, Diners e Visa Aeterno. Vamos conhecer o Centurion do Bradesco então. Música Música Pois é, vocês viram o videozinho que o Bradesco fez aí juntamente com a sua página oficial do Centurion. O cartão aí tem vários benefícios, mas uma atenção legal para vocês. Logicamente que você que tem esse cartão é sabedor, é sabido. Um cliente como esse realmente tem um conhecimento abrangente aí de viagens. Então, quem sou eu para falar para você que tem um cartão como esse, sobre o que ele representa, né? Um cartão que custa R$ 25 mil a um cliente que tem um cartão Centurion, ele realmente vai aproveitar os benefícios que o cartão tem praticamente em todas as viagens que fizer, né? Upgrades em quartos, entrada mais cedo, entrada antecipada ao hotel, saída mais tarde, né? Pontos que nunca expiram a Livelo e seus parceiros, transferência de pontos aos parceiros da Livelo, pontuação máxima de 5 e 7 pontos ao cartão, acesso ilimitados ao American Express Collection, Centurion, Bradesco Lounge e também Priority Pass. Uma chamada legal aqui para vocês é o Priority Pass, eu vou explicar para vocês essa vantagem desse cartão. De cara ao adquirir esse cartão, o cliente aqui do Bradesco que tem esse cartão Centurion, no primeiro ano ele ganha 400 mil pontos Livelo. Esse 400 mil pontos Livelo, como vocês sabem, em uma jogada triunfal, pode chegar aí a 100 ou mais por cento de transferência. Vamos basear então em 100% da transferência ou 35% na Latam ou até mesmo 100% na Azul, né? E também outras companhias parceiras como Iberia, Copper Lines e outras más que tem lá junto a Livelo, mas vamos pegar esses exemplos que eu dou para vocês. Você imagina, 400 mil pontos em uma transferência bonificada se transformar em 800 mil pontos, né? 800 mil pontos Livelo, você sabe muito bem que dá para fazer muitas viagens com os pontos, não é verdade? 800 mil pontos Livelo, só para você ter uma ideia, sem considerar os gastos mensais desse cartão, a Livelo geralmente paga 21 reais o mineiro, né? Então 800 mil pontos vezes 21, o cara teria aí 16.800 reais, é isso? 16.800, né? É praticamente o valor que ele teria nesses pontos que ele transformou. A anuidade do cartão seria 25 mil reais, né? 16.800 menos 25 mil, ficaria 8.200 para trás. No entanto, como vocês sabem, o cliente que vai usar esse cartão não vai gastar 15 mil reais, ele vai gastar muito mais que isso. E o cartão pontua 5 pontos por dólar gasto. Então é uma jogada, por exemplo, de, vamos falar, 20 mil. Jogando baixo, 20 mil, o cara gastou 20 mil no mês no cartão Centúrio, dividido ao dólar de 5.4, dá 3.703, vezes 5 pontos, que é os pontos nacionais, ele teria 18.515, vezes 12, ele teria 222 mil pontos, se ele conseguir transformar esses 222 mil pontos, tá? 222 mil pontos mais os 400 que ele ganhou, ele teria então, no caso, 622 mil pontos. Se ele conseguir dobrar esses pontos, ele teria 1.244.000 pontos, esse 1.244.000 pontos, ao custo de 21, ele teria 26.124, ou seja, a anuidade paga só com os gastos que ele fez, mais os bônus que ele ganhou no primeiro ano. Então, no primeiro ano, praticamente, se paga o cartão tranquilamente, com os 400 mil pontos que ele ganha em livelo, mais o dobro que vai dar 800, mais os pontos dos gastos, e se colocando 20 mil apenas de gasto. Um cliente que tem um cartão desse, gasta muito mais que 100 mil reais por mês, tranquilamente. Bem, então, essa é uma das orientações para vocês aí. Vamos ver o que mais que esse cartão traz no primeiro ano para o cliente. Receba 400 mil pontos que não expiram para transformar experiências inigualáveis, como viagens, estadias, luxuosas em hotéis, ou pelos benefícios que desejar nos parceiros Membership e Livelo. Então, ele pode também transferir os pontos para o Membership, ou pela Livelo, como vocês sabem, através do T-Centurion Card. O cartão tem duas pegadas, pontuação, sete pontos a cada dólar gasto internacional, e cinco pontos a cada dólar gasto internacional. No entanto, os pontos internacionais são reservados à locação de veículos, companhias aéreas, viagens, viagens e companhias aéreas. Então, ele ganharia sete pontos nesses pontos principais aí que o cartão traía. Restaurantes, farmácias, seria cinco pontos por dólar gasto. Além disso, para resgate dos parceiros abaixo, um ponto acumulado equivalente a um ponto no parceiro, a TAP, a Accor, Unite, Etihad, Aeroméxico, Brittany's Airways, Air France, KLM, IHG, Copa Airlines. Então, um ponto por um para esses parceiros, tá certo? Exclusivo para associados de Centurion Card, acesse o livelo.com.br, espaço Centurion. Centurion. Quando você entra no site da Livelo, barra espaço Centurion, ele já pede o seu CPF e login para entrar e ter acesso à página para transferir, tá certo? O cartão tem acessos a várias salas VIPs. Uma delas, por exemplo, é as salas do Bradesco Lounge. Acesso ilimitado e gratuito com acompanhante e filhos até 16 anos a mais de 20 salas VIP presentes nos principais aeroportos do Brasil, uma experiência de luxo ainda em solo. Você tem acesso a todas as salas do Bradesco Lounge, titular, adicionais e convidados. E também as salas Umbar Lounge, exclusiva parceria do Bradesco e VIP Club Lounge também. As Umbar Lounge espalhadas por todo o Brasil e a VIP Club em Brasília, tá? Além de espaços lounge Bradesco, tá ok? Além disso, o cliente Centurion tem acerto também ao Priority Pass, associado gratuitamente ao programa Priority Pass digital e tem acesso ilimitado, além de 12 convidados por visita. Ou seja, o cliente Centurion do Bradesco tem acesso ao atendimento exclusivo digital pelo aplicativo do Priority Pass, o titular dos adicionais e 12 convidados ilimitados por visita. Os clientes Centurion também têm acesso a salas de Global Lounge Collection, lounges das redes de Centurion, Delta Sky Club e centenas de outras salas VIP em aeroportos em todo o mundo. Fecha a tela, Danilo. End-to-end Aeroportos, serviços exclusivos que lhe proporciona uma assistência personalizada para ter praticidade e segurança. Transfer in-out, conte com o carro blindado em todo o trajeto ao comprar passagens internacionais saindo do aeroporto de Guarulhos e Galeão, Rio de Janeiro. Entre em contato e confira as condições de uso do seu Lifestyle Manager. Olha aí que legal, tem o aplicativo WhatsApp dele aqui, que você pode clicar, vai abrir para você o telefone dele e vai abrir também o e-mail caso você queira, viagens, concierge, prime, travel e também abre para você o telefone caso queira, tá bom? Então, só clicar nesses três pontos aí que vai abrir para você, tá ok? Meet and Greet, benefícios em hotéis e resorts, benefícios e melhores tarifas em hotéis renomados ao redor do mundo, com flexibilidade do check-in, check-out, upgrade e quartos. Entre em contato, confira as condições com o uso do Lifestyle Manager, né? Também outro ponto interessante aqui. Descontos em companhias aéreas, até 20% off em companhias aéreas, parceiras Emirates, Etihad Airways e Qatar Airways, tá certo? Também boa jogada aqui. Fine Hotels e Resort e Hotel Collection, hotéis e resorts de luxo ao redor do mundo, para você desfrutar com experiências adicionais durante sua estadia. Além disso, associado ao T-Centúlio e um card, recebe upgrade em quarto no momento da reserva, check-in antecipado ou late check-out, sujeito à disponibilidade. Entre em contato e confira as condições também, tudo pelo telefone aqui, WhatsApp. O Sixth Centurion Status Diamond, benefício, acesso gratuito ao programa de fidelidade ao Sixth Rent-A-Car, com benefícios especiais, descontos e upgrades. Seguro de locação de veículos, ao pagar integralmente a locação do seu veículo em sua viagem, conte com seguro e coberturas contra danos ao veículo ou roubo. Lifestyle Manager, conte com assistência de um Lifestyle Manager, para experiências únicas, exclusivas, como jantares, chefes renomados, acesso a locais fechados ao público, aquisição de itens de luxo e muito mais. Acessoria exclusiva, conte com um time dedicado de especialistas, que estará sempre à disposição, sempre à disposição para resolver todo o assunto relacionado ao seu Centurion Card. Tem aqui o WhatsApp, tem o e-mail também. Private Jet Program, até mil dólares de desconto ao reservar jatos particulares. Entre em contato e confira as condições de uso no seu Lifestyle. Manager, legal, né? Rolê 19, melhore seu jogo e conecte-se a uma comunidade de golfistas de todos os níveis de redor do mundo, com recursos premium no aplicativo. Legal também, né? Show de bola. Entretenimento associado do T-Centurion Card, acesso antecipado na compra de entradas para eventos nacionais e internacionais com o seu T-Centurion Card. Seguros e assistências em viagens, também todos os benefícios que o T-Centurion tem, aparece para você aí junto ao Centurion America Express Bradesco. O cartão, ele apresenta a tecnologia contactless por aproximação, um chip de maior segurança e um designer luxuoso do cartão Centurion do Bradesco. Esses são alguns dos benefícios que eu acabei de falar para vocês de tudo que o cartão Centurion do Bradesco tem para te apresentar. Além de upgrades em grandes hotéis de luxo aí, de redes, que você pode solicitar ao seu cartão Centurion Card. Gente, é um cartão voltado realmente para o público diferenciado do banco. R$ 25 mil a anuidade do cartão em 12 parcelas e o cliente aí não tem programa de isenção de anuidade. No entanto, ele tem consigo aí vários benefícios que se paga a anuidade do cartão. Basta ele ter essas energias para usar o cartão. É um cartão que está voltado primeiramente ao private do Bradesco, clientes aí que tem mais de R$ 15 milhões ou mais com o banco e que tem relacionamento, reciprocidade com o Bradesco. Logicamente que é um cliente que recebe o convite, tem esse cartão. Aqui no nosso grupo do Black Card Luxo, nós temos dois membros que tem o Santa D'Aire Centurion e um membro que tem o Centurion dos Estados Unidos. Nenhum caso, por enquanto, é consolidado ao Bradesco Centurion Card. Espero que vocês tenham gostado do lançamento oficial aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Tiago dos Santos, um grande abraço. Alex, um grande abraço. Clóvis Juliano Júnior, um abraço. Flávio Dino, um grande abraço. Marco Matheus, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.